Eu tenho que tomar cuidado, que agora o Série Red tá muito mais forte aqui na minha casa. E eu não sei como é que eu faço pra salvar, pra eu me salvar e sair, pra ele sair dessa casa. Meu Deus, olha ele passando! Ele passou pra lá, ele passou pra lá! Ele não tá aqui, ele não tá aqui. Onde ele tá? Ele passou aqui! Ele passou, ele passou. Ele não tá ali. Cadê ele? Ele também não tá aqui dentro do quarto. Ele acabou de passar ali! Olha só, ele andando. Tchau! . 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